Olá, bom dia pra você, eu sou Renata Corsini, hoje é terça-feira, 13 de agosto. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Governo Federal faz leilão de três terminais portuários em São Paulo e no Paraná. A medida deve atrair 420 milhões de reais em investimentos para o Brasil. A Câmara deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica, com propostas para reduzir a burocracia em vários setores da economia. E veja também, a Eletrobras registra lucro de 5 bilhões e meio de reais e supera em mais de 300% o resultado anterior. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Daqui a pouco, em São Paulo, será realizado o leilão de áreas no Porto de Santos e no Porto de Paranaguá. É o terceiro este ano. Vamos então até a capital paulista conversar com o repórter Ricardo Ferraz, ele está lá na Bolsa de Valores. Olá, Ricardo, bom dia pra você. Bom dia, Renata, bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. No Porto de Santos, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAC, irá disponibilizar uma área para movimentação e armazenagem de granéis líquidos e outra para granéis minerais sólidos. Já em Paranaguá, a área será destinada à armazenagem geral. As áreas em Santos são brownfield, ou seja, já existem e terão os contratos renegociados. Já em Paranaguá, a área é greenfield e necessita de novos investimentos. O prazo de concessão, Renata, é de 25 anos. Ganha o leilão que começa logo mais às 10 horas da manhã. Quem oferecer o maior valor de outorga e as três maiores propostas que superarem 90% do valor de outorga vão para o sistema de leilão de Viva Voz. E é mais um passo para o programa de concessões do governo federal que contará com a presença aqui do ministro de Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas. Vamos ver a respeito desse assunto a reportagem de Pablo Mundino. Área estratégica para o desenvolvimento econômico do país, o setor portuário terá outra rodada de leilões. Mais três terminais serão licitados pelo governo federal dentro do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Dois deles no Porto de Santos, em São Paulo, e um em Paranaguá, no Paraná. O prazo de arrendamento será de 25 anos. A expectativa de investimentos é de 420 milhões de reais. Nos primeiros 100 dias, nós fizemos o arrendamento de 10 terminais portuários, com investimentos expressivos, maiores que nós tínhamos como expectativa. E o nosso objetivo com esses arrendamentos é trazer um investimento maior para o setor portuário. A meta do governo com o Programa de Parcerias Público-Privadas é melhorar a qualidade dos serviços oferecidos e gerar empregos. As concessões devem render 1 trilhão e 400 milhões de reais nos próximos anos. A gente tem uma agenda bem robusta para a área de concessão no nosso país. Nós temos uma trajetória bem definida, um ambiente econômico e político favorável para os investidores estrangeiros no nosso país. Este economista avalia a política de concessões do governo. Toda política de concessões atualmente, ela tem sido benéfica. Ela é benéfica ao governo, porque traz alguns recursos adicionais ao Tesouro, mas é benéfica à sociedade como um todo. E hoje tem reunião do Conselho de Governo no Palácio da Alvorada. Vamos até lá conversar com a repórter Gabriela Noronha. Bom dia, Gabriela. Bom dia, Renato. Bom dia a todos. Olha, essa é a 18ª reunião do Conselho. Periodicamente, o Alto Escalão se reúne para avaliar as ações e discutir as prioridades do governo federal. Mais cedo, o presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia de achamento da bandeira nacional. Ele estava acompanhado do vice-presidente Hamilton Mourão e também de ministros de Estado. Entre eles, o ministro da Economia, Paulo Guedes, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina. E também do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. Agora, pela manhã, aqui no Alvorada, o presidente também se reúne com o vice Hamilton Mourão. Já pela tarde, lá no Palácio do Planalto, ele recebe ministros e também participa da entrega da Ordem do Mérito Judiciário do Trabalho. E ontem, o presidente entregou um trecho duplicado da BR-116 no Rio Grande do Sul. Veja na reportagem de Daniele Popov. Os três trechos duplicados da BR-116 entregues nesta segunda-feira somam 47 quilômetros e vão beneficiar diretamente 12 municípios do Rio Grande do Sul. Até 2021, o Ministério da Infraestrutura prevê entregar a duplicação de 235 quilômetros da rodovia no Estado, com investimento de 1 bilhão e 600 milhões de reais. O ministro da Infraestrutura disse que a BR-116 no Rio Grande do Sul é uma das prioridades do governo federal. Vamos continuar trabalhando nessa obra de maneira que praticamente a gente conclua ela no ano de 2020, faltando alguma coisinha ali para 2021. Essa pista era mão dupla até esta segunda-feira. O trecho duplicado entre as cidades de Pelotas e Turuçu, ele será aberto ao tráfego de veículos na terça-feira. Esse trecho, junto de outros dois da rodovia, formam os 47 quilômetros já duplicados da BR-116 daqui até Porto Alegre. Na inauguração da rodovia duplicada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que vai fazer de tudo para concluir obras paradas e anunciou que serão liberados mais 100 milhões de reais para a duplicação de mais um trecho de 55 quilômetros da rodovia. E a determinação que eu dei a todos os ministros é fazer de tudo para que obras paradas sejam concluídas. A Câmara dos Deputados deve votar hoje a medida provisória da liberdade econômica. São ações para reduzir a burocracia em vários setores da economia. Vamos agora ao Congresso Nacional porque o repórter Glauco de Queiroz acompanha esse assunto de lá, traz as informações para a gente. Olá Glauco, bom dia para você. Olá, bom dia para você Renata, bom dia a todos que nos acompanham. Olha, esse assunto está na pauta em regime de urgência e deve ser um dos primeiros, por isso, a ser discutidos em plenário a partir das 4 horas da tarde, quando começa a ordem do dia. E essa medida provisória, ela precisa ser votada até o dia 28 de agosto, porque é quando ela perde a validade. E estão nessa MP medidas como, por exemplo, a liberação do trabalho aos domingos e feriários sem adicional. E o controle de ponto e horário de trabalho não obrigatório, aliás, obrigatório apenas para empresas com mais de 20 funcionários. Outra medida determina que contratos entre patrões e empregados que ganham mais do que 30 salários mínimos, eles se sobrepõem à atual legislação trabalhista. E como você disse, Renata, o objetivo do governo é reduzir a burocracia e também incentivar o empreendedorismo e a competitividade. Ontem o ministro da Economia, Paulo Guedes, esteve em um evento no Superior Tribunal de Justiça comentando sobre esse assunto. E ele disse que é muito importante para o país que se separem bem os papéis entre o governo e também entre a iniciativa privada, entre o mercado e para o desenvolvimento econômico do país. E ele defendeu também que com essas regras o Brasil se alinha a outros países que já adotaram essas medidas, outros países já desenvolvidos. Vamos conferir o que ele falou. Em vez de regimes socialistas ou social-democratas, um regime liberal-democrata. A mesma liberal-democracia que reconstruiu o Japão no pós-guerra, reconstruiu a Alemanha no pós-guerra, que fez a riqueza dos anglo-saxões, que fez a riqueza dos norte-americanos. Os mercados vão fazer o enriquecimento da população, vão dar o direito de enriquecer das populações, de prosperarem, de melhorarem, de conseguirem seus empregos. E a democracia, por outro lado, garante a igualdade de oportunidades, as transferências de renda legítimas para os que ficaram para trás. O governo norte-americano, por meio do FBI, anunciou que busca um suspeito de integrar a organização terrorista Al-Qaeda. O suspeito é Mohamed El-Sayed Ahmed Ibrahim, que está sendo procurado pelos Estados Unidos para interrogatório. Os ministérios da Justiça e Segurança Pública e das Relações Exteriores divulgaram nota conjunta informando que Mohamed Ahmed ingressou no Brasil em 2018 e obteve a autorização de residência, encontrando-se em condição migratória regular. Na nota, o governo brasileiro diz ainda que está aberto a cooperar com as autoridades norte-americanas nos termos da legislação brasileira e está acompanhando o caso. Quem tiver alguma informação, basta entrar em contato com uma autoridade policial mais próxima. A Eletrobras teve lucro de R$ 5,5 bilhões no segundo trimestre deste ano. O resultado é 305% superior ao lucro obtido no mesmo período do ano passado. Quem tem mais informações para a gente sobre esse assunto é a repórter Alessandra Lago. Olá, Alessandra, bom dia para você aí no Rio de Janeiro. Olá, Renata, bom dia. Então, foi um salto enorme, de R$ 1,3 bilhão no segundo trimestre de 2018 para R$ 5,5 bilhões de abril a junho deste ano. Um crescimento, como você disse, de mais de 300%. Segundo o balanço apresentado pela companhia aos investidores, esse resultado foi obtido principalmente pelo lucro líquido de R$ 5,2 bilhões referente às operações descontinuadas de distribuição. É o resultado da reversão do patrimônio líquido negativo da Amazonas Energia decorrente da privatização da empresa. No primeiro semestre, a companhia pôr o lucro líquido de R$ 6,9 bilhões, 272% a mais do que o obtido em igual período do ano passado, que foi de R$ 1,8 bilhão. A Eletrobras é a maior empresa de energia elétrica da América Latina e responde por um terço da geração e metade da capacidade de distribuição brasileira. Voltamos contigo, Renata. Obrigada, Alessandra, pelas suas informações. Hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Vamos então ao nosso mapa? Em Manaus, Cuiabá e Belo Horizonte, temos tempo parcialmente nublado. Em Recife e em Porto Alegre, possibilidade de chuva. Vamos às temperaturas? Em Brasília, os termômetros marcam mínima de 13 graus, máxima de 29. Em São Paulo, mínima de 14, máxima de 21. E em São Luís, mínima de 25 graus, máxima de 32. Já está disponível o cartão de confirmação do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, o INSEJA. Basta que o candidato entre na página do participante no site do INEP. As provas vão ser aplicadas no dia 25 de agosto em 611 municípios. A avaliação é destinada a quem não concluiu o ensino fundamental ou médio na idade adequada. Diretores de escolas públicas já podem enviar os melhores textos e documentários produzidos por estudantes para a Sexta Olimpíada da Língua Portuguesa. O tema desse ano é o lugar onde vivo. O material deve ser enviado para o site www.escrevendofuturo.org.br até o dia 19 de agosto. Mais de 42 mil escolas participam desta competição. A gente fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia. Um bom dia para você e até amanhã. A gente se vê. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri